Música 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 Eu canto aqui na terra, o amor de Deus me dá Eu canto aqui na terra, o amor de Deus me dá Para os mentes, para os mentes, para os mentes Para os mentes, para os mentes, para os mentes A minha mãe querém comigo, me deu essa missão A minha mãe querém comigo, me deu essa missão Fazem-te, fazem-te, fazem-te o que é irmão Fazem-te, fazem-te, fazem-te o que é irmão Me lutando com a dedo, que não querem te ouvir Me lutando com a dedo, que não querem te ouvir Me lutando com a dedo, que não pode ser feliz Me lutando com a dedo, que não querem te ouvir É a minha tudo-to, que não só vai acabar É a minha tudo-to, que não só vai acabar Amizando o futebol, o batimento é salvezar 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 E eu posso defender Coloca, eu vou falar E eu posso defender Tio a ti, a ti, a ti E tu peça ao te ponzi Tio a ti, a ti, a ti E tu peça ao te ponzi Tio, 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 tio E tu peça ao te ponzi E tu peça ao te ponzi O rei da ti, o rei da sobeira em mim. O rei da ti, o rei da sobeira em mim. 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 Amém. 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 Obrigado.